Dentro do mundo do sobrevivencialismo, conhecer técnicas de resgate é extremamente importante, até porque você nunca sabe quando você vai precisar improvisar alguma forma para resgatar a si ou alguém que você está acompanhando em uma trilha. Por isso nós decidimos resgatar o nosso quadro vida, um quadro focado em ensinar para você técnicas interessantes para manter a você e também os seus entes queridos seguros. Então hoje nós vamos aprender como funciona o processo de imobilização das partes inferiores, ou seja, das suas pernas, caso você sofra alguma torção. Mas é bem interessante, vamos usar meios de fortuna, ou seja, tudo improvisado, que eu espero que você goste dessa jornada. Vamos lá? Imagine a situação, você está abrindo uma trilha ou fazendo um passeio em um local isolado. Quando de repente você cai dentro de uma vala e ouve um estralo na sua perna. A dor é intensa e você não consegue se mover. E agora? Situação formada. Uma situação perigosa. Se eu estivesse sozinho aqui agora, quais seriam as minhas chances de sair e pedir por ajuda com uma perna quebrada ou talvez com o joelho torcido? Elas são muito pequenas. Não é à toa que aqui no Sobrevencialismo a gente sempre fala que você nunca anda sozinho numa trilha. A estrada pode estar aqui do meu lado, mas se eu não conseguir sair do lugar porque eu estiver gritando de dor, dificilmente eu vou me retirar dessa situação sem algum tipo de risco imediato. Então, para me ajudar agora a solucionar esse problema em uma última instância, ou seja, que eu tenho que me mover daqui porque o resgate não está vindo, vou chamar o instrutor Santos que está aqui comigo hoje na trilha. Fica à vontade, vem, instrutor. O Santos é um velho conhecido aqui do canal, participou da ODR, está no quadro vida nos episódios anteriores também. E agora vamos começar esse atendimento. Santos, caí cara, caí na vala aqui, na hora que eu levantei a minha perna, infelizmente eu estou com muita dor e não consigo mais me movimentar, minha perna não consegue me movimentar daqui, senão eu grito de dor, cara. O que eu faço? Primeiro, tentar passar a calma para você que está ferido, que geralmente a dor leva um pouco de desespero, a pessoa não vai querer que eu toque nele. Então, Júlio, o que aconteceu? Onde você está sentindo dor, para você realmente mostrar a localização da dor, para iniciar o primeiro socorro no local certo. Dependendo da situação, vai ser necessário expor ou não o ferimento. Se você observar que está pontiagudo, se você observar que está molhado, pode ter acontecido o quê? Uma fratura externa, fratura exposta, e também com sangramento. Cortou algum vaso. E aí é necessário que você venha e exponha para verificar aonde que é a lesão e se tem necessidade de você fazer uma contenção de hemorragia. Se aquela hemorragia é grave ou não. Isso é muito importante, a gente já falou sobre o uso de tourniquete. Inclusive, vou deixar aqui na descrição para vocês. Verdade, né? Mas beleza, não tem pontiagudo, não está molhado. O que aconteceu aqui, será? Ótimo. Vou tatear. Aí você, cheguei na região do joelho. Aí senti dor. Ah, opa! Já sei. Tá ok? E aí eu vou pedir você ter calma para examinar melhor. Dependendo do exame, eu posso observar que foi uma luxação. De repente a sua patela, ela saiu da cápsula articular. Desconectou ali. Desconectou. Você vai conectar? Não. Para conectar. Não é que nem no filme que o cara dá uma puxada ali? Não. Definitivamente não. Porque é um risco muito grande, tá? De você fazer algum tipo de tração e lesionar algum o quê? O tendão, o ligamento. Na hora que for voltar no lugar, romper alguma coisa. Então você deve imobilizar esse membro do jeito que está. Dá a mesma coisa se fosse uma fratura. Certo. Tá ok? Certo. Fratura, luxação, entorce. É imobilizar do jeito que está. Ok. E para isso, o ideal seria, principalmente para pessoas que atuam como guias, os caras terem esses equipamentos para não precisar improvisar, né? Se a gente fosse usar um equipamento adequado, seria uma tala aqui. Sim. É uma coisa que muito me preocupa. É bom você ter tocado no assunto. Guias, vai fazer tipo atividade em ar livre, trilha. Tem que estar com o material necessário. Que seria o quê? Ataduras e talas. Certo. Atadura e talas. Agora nós vamos fazer uma situação que não deve acontecer, mas se você não tiver o material, como é que vai ser? É, isso aqui é o último cenário, né gente? É legal deixar claro isso e lembrando que se eu tiver condições de não mover a minha perna do jeito que está aqui, falar para o Santos e buscar por ajuda, é melhor do que ficar tentando mexer no ferimento. Ainda mais se você não tiver treinamento, né? Agora se está em uma situação extrema, no qual pode estar um frio intenso, medo, risco de algum tipo de animal, você precisa tirar aquele teu companheiro daquela área ali, pelo menos para ter um local que pega um sinal de celular. Certo. Ok? Vamos imaginar então aqui que eu estou sem sinal de celular, a temperatura está caindo e nesse momento, se eu não sair daqui nas próximas 5 horas, minha vida estará em risco imediato. Ok. Aí eu tenho que sair daqui. Então, a máxima de primeiros socorros em lesões, ósseo muscular, imobilizar, imobilizar. Então, se há uma torção, eu vou imobilizar, se há uma fratura, eu vou imobilizar, se há uma luxação, eu vou imobilizar. Do jeito que estiver. Se eu tentar levantar agora, sem imobilizar, eu posso piorar o meu quadro? Pode piorar, lesionar outros sistemas e também, se fosse uma fratura, por exemplo, uma fratura interna com o osso alinhado, o que poderia acontecer? Pode evoluir para uma fratura externa e aí complicar mais a situação. Ok, então vamos lá. O que eu faço agora? Ok, então vamos, já colhemos o material, tá? Fui ao encontro de material. Encontrei, pode ser bambu, pode ser algum tipo de madeira. Encontrei o material. Vou simplesmente, agora providenciar uma imobilização no qual você não vai sobrecarregar, tá? Justamente o órgão que foi afetado. Certo. Sempre liberando. Eu não vou fazer assim. Porque vai ficar contra ali. Isso, e principalmente friccionando o local lesionado. Então eu vou colocar ele paralelo. Então eu vou fazer aqui, simulado aqui. Retirei teu cadastro também. Legal. Vim aqui, vou fazer o primeiro travamento aqui. Precisa ser algum nó específico? É só um nó que segura? Só um nó que segura. É muito importante você saber um pouquinho de nó. Claro, claro. Então eu fiz o nó aqui que realmente vai segurar bem. Então eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, Júlio. Vou travar a sua perna de maneira que eu vou conseguir imobilizá-lo. Então amarra aqui, aí passa por baixo desse? Isso, passei por baixo desse. Estou travando aqui, tá ok? Aí aqui eu já vou fazer o seguinte. Vou passar por baixo. Certo, dá uma volta nele, né? Dei praticamente duas voltas. E vou passar por baixo da sua perna. Toda vez que eu movimentar a sua perna, você vai sentir dor. Certo. Então o nosso corpo humano tem locais adequados para passar o material. Justamente. É projetado para isso. É projetado para isso. Onde eu vou passar o material que não vai te lesionar? Justamente aqui, ó. Na abertura, tá? Atrás do seu joelho. Certo, certo. Que aí doeu, machucou, você movimentei alguma vez? Não, não movimentei. Então eu venho aqui, ó. E vou travar. Tá sentindo travando aí? Tá começando a apertar. Então eu comecei a apertar. Então eu vim aqui, ó. Novamente. Não tem risco de apertar demais? Não. Quem é que vai estar falando isso é a própria vítima. Eu vou estar conversando com você. Você vai falar para você, ah, está doendo. Isso. A gente vai verificar aqui quando está em demasia ou não. Passou para o local lesionado. Nunca vou passar o cabo sobre o local lesionado. Você pula esse setor. Se não, eu vou provocar muita dor para você aqui, tá? Então eu vim aqui, ó. Vou passar aqui por baixo de você. Lembrando, pessoal, isso aqui é o método de... Luan, não vai ficar aquela coisa... Você vai falar assim, ah, maravilhoso. Não. Tá? Isso aqui passou para não morrer. Isso. É uma forma de tentar manter esse órgão aqui mais fixo possível para você simplesmente... Qual é o grande risco dele, no caso de uma luxação? Ele dobrar. Ah, lateralizar. Lateralizar. Aham. Em caso de uma fratura também seria isso. Tá. Então eu vim aqui, ó. E aí finaliza com o outro nó. Travei aqui bem e vou finalizar com o outro nó. Finalizei aqui. E depois eu tenho que ter a técnica adequada para justamente o quê? Para eu levantar você. Aqui, ó. Você veio aqui. Júlio, vai doer um pouquinho. Tá ok. Mas eu espero que você confie em mim e a gente vai levantar, tá ok? Vamos lá. Evita, evita se apoiar com essa perna. Então eu quero que você coloque primeiro. Já a mochila. Isso. Quanto menos peso eu tiver, melhor, né? Isso aí. Então, ó. Apoia aqui no buraco mesmo, nesse momento, tá bom? Que você já tem um apoio legal. Eu vou vir aqui embaixo e você vai fazer força só com essa perna, ok? Vamos lá. No três. Um, dois, três. Ok. Ok. Ó, agora um, dois, três. Isso. E aqui, ó. Você vai fazendo o quê? Ó, se eu verificar que ele passou um pouquinho, eu vou usar outro cabo. E aí fixando cada vez mais. Para justamente o quê? Ele não se movimentar na hora da gente estar caminhando. Certo. Vamos botar aqui, ó. Eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Tá. Justamente o quê? Para não deixar essa articulação ou essa estrutura óssea sair. Ok. Então, a partir desse momento, eu fico meio que mochilado em você aqui. Mochilou aqui e a gente vai. Tá ok? Ok. E você só guia aqui. Maravilha. Que legal, cara. Eu pedi que você vai fazer o quê? Articular. Nem se eu quiser, ó. Eu não consigo. Ó, tá. Articular. É. Tá travado mesmo, né? Legal, cara. Muito legal. Beleza. Da mesma forma que a gente vai fazer também em situação de fratura exposta. Certo. Que é o maior erro. Tá vendo, cara? A dificuldade que você... Pô, não dá para dobrar. Vamos mudar agora a situação, Santos. Agora a situação é muito pior. Eu estou com uma fratura exposta, cara. Minha perna, eu caí aqui na mesma vala. Só que tem um osso aqui, assim, ó. Uma situação terrível. O que a gente faz agora? Ok. Novamente, se tiver hemorragia, prioridade que é a hemorragia. Conter a hemorragia. Fratura exposta tem a tendência a... Tem a tendência de cortar vasos. Provavelmente vai cortar vasos. Cortando vasos neumais calibrosos, vai ser um sangramento bastante alto. Então tem que ser contigo. Tá bom? Ok. Agora, se não teve a romptura de vaso, então vai ter o osso para fora com lacrimejar de sangue ali só porque cortou algum capilar. Tá. Ah, então esse sangramento não é um sangramento que você vai ter prioridade. Tá. Então a prioridade vai ser o quê? Imobilizar para transportar. Por que eu não posso esticar a minha perna e imobilizar? Isso. Se eu for esticar a perna, o osso não já saiu? Aham. Ok? E aí se eu for tentar deixar ele regular novamente, ele vai o quê? Vai entrar e vai rasgar tudo. E aí quando não cortou o vaso, pode cortar o vaso. Tá. E aí complicar mais a situação. Ok. Mas então você vai ter que trabalhar para imobilizar a minha perna dessa maneira? Isso. Vou imobilizar dessa forma. Que legal. Então vamos ver como é que faz. Então beleza. Peguei o facão, fui lá, cortei duas madeiras que eu verifiquei que o tamanho dela seja adequado para eu fazer essa imobilização, tá? Eu tenho um paracorde aqui, provavelmente 1,80m. Eu vou verificar se eu consigo fazer a imobilização. Se a imobilização não ficar legal, posso usar o quê? O seu cadastro. Tá. E vou retirar o seu cadastro, se for necessário. Ok? Lembrando para o pessoal, mais uma vez, preparação é tudo, né? Tudo. Tem um rolinho de 30m de paracorde contigo quando você está andando em uma trilha, né? Seria perfeito. É. Seria perfeito. Então ó, vou pedir auxílio, por isso que é muito importante acalmar a vítima mesmo, ela sentindo dor, tá? Então o senhor pode segurar para mim? Tá, ok. Ó, vai segurar. Você vai fazer um ângulo aqui, vai deixar livre, justamente para a gente estar trabalhando com isso. E aqui ó, eu vou iniciar. Ah pessoal, o nó. Dê um nó que vocês sintam seguro, tá bom? Tem que segurar, ponto. Tem que segurar. Segurou, tá tranquilo. Então ó, vim aqui ó, novamente apertei. E agora ó, por cima. Só vou dar a volta, tá? A volta na madeira. Dê a volta na madeira. Vim por baixo, que a intenção é imobilizar totalmente o movimento da sua perna. E vim ó, por cima. A volta novamente aqui, eu vou tracionar para não ter possibilidade dele movimentar. E aqui ó, observa ó, faltou, certo? Então vamos usar o seu cadastro? Vamos lá, vamos lá. Então por favor segura aqui minha vítima. Tá bem apertado. Tem que ficar assim mesmo, né? Tem que ficar, tá apertado. Você observou que... Tá, tá perceptivelmente apertado. Você observou que aonde eu tô passando o cabo, eu evitei de passar justamente sobre... Eu sinto muita pressão aqui. Olha só como é que tá aqui ó. Ok? Olha só, tá pressionando a pele mesmo. É claro que aqui a gente só tá pressionando na parte posterior, tá? Porque não vai ter nenhum risco de prender algum vaso sanguíneo. Correto. Ok? Correto. Então ó, observa agora tenta fletar a perna, olha. Não, não vai. Se eu... Ó, eu tô... Não, não vai, não vai, não vai. Hã? Porque estica aqui ó. Conseguiu esticar ou não? Não, não vai. Hã? Beleza. Não vai. Não vai, não é isso? É, vai machucar. O objetivo foi feito, eu imobilizei do jeito que está. Ah, você vai tá sentindo menos dor e vai ter menos risco, ok? De você o que? Lesionar ainda mais. Ok. E a movimentação seria igual a gente fez o outro. Também eu escoro em você e a gente parte do mesmo jeito. Movimentar é a máxima. Vai movimentar a pessoa que suspeita de fratura ou luxação ou entosse, vamos mobilizar. Imobilizar como? Sim, do jeito que está. Imobilização de uma fratura exposta aqui. Maravilha. E aí existem técnicas, não nesse caso, né? Mas por exemplo, se eu tivesse torcido o meu tornozelo, existem técnicas de você me carregar também, se caso eu não conseguir andar, né? Se eu tiver, por exemplo, sei lá, um choque hipoglicêmico, eu consigo sair daqui nas tuas costas, mochilada. Consegue. Até mesmo depois de um sangramento extenso no qual você está inconsciente. A gente já mostrou no canal uma técnica de mochilamento, né? Eu vou colocar aí depois para vocês darem uma olhada. Vou travar o braço. Travar o braço. E agora, ó. Legal. Local seguro. Vou colocá-lo no chão. Lembrando que a vítima está desacordada. Essa técnica é aquela que você coloca o cara por cima de vocês, né? Mas tem outras alternativas. Isso, mochila de bombeiro. A gente vai fazer outro tipo de mochilamento agora. Que legal. Vamos levantar você só para verificar que você não tem como movimentar aqui. Vamos tentar levantar. Vamos fazer a técnica aqui. Mesma coisa, né? Isso, se posicionou aqui. Ó, você observou que agora eu vou ter que mudar de local. Ou eu mudo de local ou simplesmente venho aqui atrás de você aqui, ó. Vamos lá. E ó, no três, tá? Um, dois, três. Trouxe você. Caraca. Tenta movimentar a perna. Não, não, não vai. Não vai. Ok? Ó. Não, tô novinho onde? Posicionei. Eu tô me sentindo quebrado porque eu não consigo. Olha a pegada, ó. Ah, no coso da calça. Isso. Aqui, ó. E agora a gente vai se movimentar. Até onde? Onde tem um sinal de celular. Onde que esteja mais seguro para você, para eu deixar você para a gente pedir o socorro. Maravilha. Agora com a minha perna um pouco mais capaz de esticar de novo. Santos, eu quero te fazer um convite. Vamos fazer um próximo episódio para você mostrar para a gente esse mochilamento que você comentou? Bora. E vamos subir uma ladeira ainda? Caraca, desse jeito. Olha que legal. Então, se você quiser ver esse próximo episódio, deixa sua curtida aí que a gente sabe que você está com pressa para conhecer também essa outra técnica de resgate. Beleza? Santos, mais uma vez, obrigado, cara. Muito legal. Tamo junto. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio? Ok. Maravilha. Esteja preparado, senhoras e senhores. Maravilha. Maravilha. Legenda por Sônia Ruberti